Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Hobbit, você já sabe, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, que chegou, acabou de chegar, chegou a nova Nightwave, gente, seguinte, assim que você entrar no Warframe, beleza, estou com aqui, rapaz, pega esse Kong aqui, essa vídeo que eu fiz ficou boa do Kong, viu, você vai vir aqui, apertar Ask, e vamos ter aqui a Nightwave, intermissão, beleza, nem sei o que veio, vamos ver o que temos de presente para nós, seguinte, tá, lembrando, como que é, alterações, então, da semana, tá, então a gente tem aqui uma semana para poder trocar as missões, o que a gente tem aqui, ó, mate 150 inimigos sem danos explosivos, tranquilinho, coletar 20 orbs de energia, suave, fácil, derrote 20 inimigos enquanto piloto o K-Drive, isso aqui, gente, pega o K-Drive, aperta o F, se não me engano, põe a massa secundária e mata, fácil, conclua ter missões de assassinatos, suavezinho, na, 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 massagem santuário, 8 rodadinhas, vamos lá fazer, já, já acabou aqui, tem o K também aqui, missão de extermínio, rapaz, está muito fácil isso daqui, minério e 6 gêmeos, humanitais raros, na parte de Eidolon, show, e temos também aqui, mate 100 inimigos com necramec, fácil de fazer, com comissão de extermínio, com apenas inimigos do Lego 30 ou mais, sem adicionar um alarme, bloquizinho, o Ivara ali, Ivara, suave, rapaz, muito fácil, conclua 10 missões no modo pesadelo, esse é o mais chatinho, tá, show, temos aqui os nossos pontos, tá vendo, Nora, juntar uns pontinhos aqui, tá, por enquanto eu tenho nada aqui, mas vamos fazer pontinho, aqui temos, uma, olha que rapaz, bonitinhas aqui, temos aqui, ó, uma palitinha de azul até o, olha, hum, interessante essa cor aqui, gostei, espaço de armas, tá, uma efêmera, tá, ó, uma efêmera aqui, ó, temos essa efêmera aqui, né, da asa, como é que você não sou muito fã não, tá, mas eu gosto disso aqui, ó, um palitinho de cores, show, temos uma estátua, uma estátua, ó, Yarelle, que bonitinho, ó, legal isso aqui, ó, gostei, 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 tô passando, tá, aqui, mais ponto, deixa eu passar, vamos ver aqui depois da segunda semana, forminhas, pacotinho de forma, show, três, né, preciso de muito isso aqui, gente, preciso de muito, ó, tem cinco patinhas com isso aqui, tá, show, temos aqui já um reator, pra você colocar no seu wireframe, show de bola, o que que é isso aqui, ah, tá, esse é um detalhezinho, sugata, tá vendo, ó, sugata, você põe aqui na sua, na sua arma, fica legal, fica legalzinho, o que mais temos aqui no nove, opa, o que é isso aqui, cena, uh, eu gosto de coletar na cena, já tem um, legal, temos depois mais pontos, mais forminha, beleza, temos aqui curva, mid-mil curva, beleza, aqui também, rifle, mod rifle, show, legal, o que mais temos aqui também, esse aqui é uma, uma estampa, um glifo, né, da Yarelle, os caras vieram com a Yarelle aqui, hein, adaptador, exílios, pra se colocar nas suas, ó, tá vendo, funde uma arma primária, secundária, para desbloquear o espaço mod exílios, legal, que temos aqui também, uma skin, opa, uma skin da, eu pulei ali, né, tem uma skin, legal, essa skinzinha aqui, viu, uma vizinha normal, né, e tem aqui, uma skin da onde? Nikana, oh, legal, gostei, né, bonitona, estilosa, que nós temos aqui, tem esse mod aqui, ó, já tem um, puxar inimigos, fornecerá 300 por chance de crítica durante 15 segundos, arpa, hum, uma arma diferente aqui, temos aqui mais um pôsterzinho, eu vou decorar minha navezinha lá, também, baby, e depois temos aqui mais, poxa, não veio, ah, tudo bem, oh, essa aqui, esse foi uma ombra, seandana, eu já tinha essa seandana aqui, showzinho, aqui tá dando, um arcane, gente, é um arcane, tá, um, 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 apenas um, tá, é um arcane, ele já é, 621, mas, melhor que nada, né, ah, isso aqui eu também gostei, mais forma, mais isso aqui, ó, mais uma sobrerinha, eu gosto da sobrerinha aqui, ó, acho bonitona ela, tá, e pro final temos aqui, nossa forma, olha, nossa forma ombra, sempre bem-vindo, tem um 3, então vou, considero que eu quero pegar isso aqui, tá, e temos aqui, uma, efêbera, é, é, mais ou menos, tá, diferente, o biscoço mais gostoso é diferente, tá, bom, bom, esse aqui, tá, eu não sei quanto tempo vai durar, tá, pelo menos deve durar uns, meu, e aí quando você chegar aqui eu ganho mais pontos, então provavelmente isso vai demorar muitos e muitos, deve dar uns 3 meses, vamos ver o que tem, oferenda de créditos aqui embaixo, vamos lá, oferenda de créditos, tá, com os pontinhos a gente tem aqui, esses capacetes que eu acho tudo meio medonho, mas tudo bem, tem gosto pra tudo, pra quem não tem nada, né, vale a pena, ah, temos aqui os mods, também interessante, temos aqui uma skin, da Tonkor, tem algumas armas disponíveis, tem essa arma aqui, Prasmas World, masterizado, level 4, uma arma, é arma, é arma, não é diagrama não, é arma, tá, plasma, tá, isso aqui já é skin, quem quiser chamar o Wolf, tem uma arma, gente, que só droga com, vou pegando o Wolf, tá, fica esperto aí, Valban, né, nosso Valban voltou aqui também, pode pegar, o Stratus de Itaim, né, ó, temos aqui Valban, Valban, né, quem precisa de catalisador, enreador, 75 pontinho, e nosso Stratus de Itaim, tá, cada 15 pontinho aqui você consegue pegar um Stratus, 5 Stratus de Itaim, falou gente, e se vocês gostaram do vídeo, a Nora, tá, vem aqui com uma, também a prisão, essa aqui é bem interessante, né, é legal ser bonitinho isso aqui, ó, a prisão do cara do vídeo lá, beleza, gente, bom, começou hoje, deve durar uns, sei lá, dois, três meses, então dá pra você pegar tudo isso aqui tranquilamente, tá, não se preocupa não, que vou aproveitando assim, espaço de arma, skin, legal, falou gente, espero ter gostado do vídeo aqui, deixa o like e aproveita aí pra poder nossa, nossa nova Nightwave, falou? opa, bati aqui, desculpa aí, deixa o like no vídeo, pra deixar o menino contente, pra deixar o nosso bebê tendo contente ali, ai, 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 deixa o like no vídeo, e você vai ficar bem, deixa o like, vai, isso aqui que é o que eu gosto, gosto de transformar sombra, gente, até mais de tarde no vídeo, tchau, deixa o like, tchau. tchau, tchau.